Quando você lembrar de mim Vai entender tudo o que fiz Vai perceber o que restou O que sobrou do sol Se alguém perguntar por que o fim Pode voltar o que quiser Pode dizer que fui ruim E que só mal te fiz Mas você roubou todos os sonhos Que nasciam como flores em meu jardim Se você soubesse quem eu sou E se enxergasse aonde vou Não seria assim Quando o sol se esconde Sou o horizonte Sem poema Só o entardecer Sem estrelas Sem mais nada Quando você lembrar de mim Quando você lembrar de mim Vai entender tudo o que fiz Vai perceber o que restou O que sobrou do sol Mas você roubou todos os sonhos Que nasciam como flores em meu jardim Se você soubesse quem eu sou E se enxergasse aonde vou Não seria assim Não seria assim Quando o sol se esconde Sou o horizonte Sem poema Só o entardecer Só o entardecer Sem estrelas Sem mais nada Quando o sol se esconde Quem nos leva Quem nos leva aonde Tudo passa Tudo passar Só o tempo Vai nos libertar Ei, 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 ei Sem mais nada Quando o sol se esconde Quem nos leva aonde? Tudo passa, tudo passará Só o tempo vai nos libertar Só o tempo vai nos libertar